Eu vejo não só como uma tendência, mas como algo imperativo, algo que tem a acontecer nas organizações. As empresas estão buscando simplificação e eu acho que isso é uma tendência, isso sim é uma tendência em quase todas as empresas, para se tornarem mais ágeis, mais orientadas para resultado. E esse feedback mais sistematizado, com data certa para acontecer, ele nesse contexto talvez não faça tanto sentido. Obviamente que isso depende do nível de maturidade da organização. Ter organizações mais preparadas para atuarem no modelo um pouco mais autônomo com relação ao feedback, no qual elas não precisam ter uma orientação expressa da área de recursos humanos, dizendo que tem que acontecer e como tem que acontecer e até quando. E eu acho que para aquelas que não estão nesse nível de maturidade, essas ferramentas e essa metodologia um pouco mais engessada, ela faça sentido como algo que faz parte de um processo de aprendizado. Mas, de novo, eu acho que as empresas têm que perseguir, como modelo ideal, a prática de feedback no dia a dia do gestor, como se fosse uma atividade, e é uma atividade, que o gestor tem que realizar com naturalidade, sempre que necessário, sempre que pertinente, para conduzir a organização através das pessoas para um nível de performance positivo e que venha a refletir os objetivos da organização. Eu acho que tudo parte da estratégia da organização. O que a empresa, como ela se projeta em termos estratégicos, em que mercado que ela vai escolher atuar, quais são os mercados que ela pretende abandonar ou tirar o enfoque, ou desenfatizar. E, a partir daí, ela tem que identificar quais são as suas áreas que vão demandar um maior fortalecimento, ou maior no nível de competência, e gente pensando de forma mais estratégica, e gente com capacidade, não só de manter o status quo, mas também que tenha um approach transformacional, que consiga olhar para os processos, questionar e trazer melhorias. Então, a partir dessa análise, é que a empresa tem que projetar aonde é que os talentos vão estar posicionados. Eu acho que as empresas incorrem muitas vezes no erro de falar, olha, a gente tem que ter talento para todo o lado da organização. Se você fosse uma empresa que tivesse uma estrutura e uma margem operacional que te dê essa condição, ótimo, quanto melhor. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande parte das empresas que operam hoje, pelo menos no Brasil. Todas com orçamentos justos e com uma capacidade limitada de investir em talentos. Então, você tem que ser extremamente assertivo e posicionar os talentos onde eles realmente precisam estar na organização para trazerem os resultados que a empresa quer no curto, no médio e no longo prazo.